Agora é a jornada estadual e depois a nacional. Mas o principal é que as políticas públicas da infância ocorram nos municípios adequadamente, integrando a educação, assistência social e saúde. E do ponto de vista da área de direitos humanos, fortalecendo e qualificando conselhos tutelares. Se eu tiver uma meta no Brasil para as crianças brasileiras no ano de 2012, é chegarmos ao final deste ano com conselhos tutelares mais qualificados no Brasil. É uma preocupação constante que, por um lado, o governo federal, junto com os estados e municípios, está enfrentando com políticas de renda, como o Bolsa Família, mas, por outro lado, nós precisamos fazer um enfrentamento até mesmo cultural dessa dimensão. Há uma falsa ideia que quando a criança está trabalhando, ela agrega renda à sua família. Quando, na verdade, ela, projetando o seu futuro, está perdendo renda, perdendo qualidade de vida. Uma criança trabalhadora, uma criança que está explorada pelo trabalho infantil, ela dificilmente avançará na sua escolarização e ela, portanto, estará comprometendo a sua vida futura como um trabalhador que terá uma renda melhor. Então, o trabalho infantil é uma armadilha perversa. Ele suga toda a capacidade de trabalho, violenta a criança e a impede no futuro de ser um trabalhador qualificado. O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990 até os dias atuais, nesses 22 anos, ele tem um grande desafio. Nós chegamos em um patamar que só se nós não renovarmos a qualidade, a atuação dos conselhos de direitos da criança e dos conselhos tutelares, nós vamos começar a voltar atrás na política da infância. Por isso, a preocupação dessa conferência é qualificar conselhos de direitos e conselhos tutelares. No caso do orçamento, a prioridade dos conselhos de direitos da criança nos municípios, nos estados e do Conanda, que é o Conselho Nacional, é acompanhar passo a passo a execução orçamentária. Nós vivemos uma contradição. A sociedade brasileira tem composto muitas políticas, tem comitês nacionais e locais para o enfrentamento da exploração sexual. Nós estamos cada vez mais conscientes de que a exploração sexual, o abuso sexual de crianças é um crime, mas essa decisão do STJ vai na contramão de tudo isso. Nós temos muito respeito pelo STJ e pelas decisões do judiciário, mas num estado democrático, a um direito da sociedade de questionamento. Portanto, a vontade que nós acreditamos ser majoritário da sociedade brasileira é de revertermos essa decisão. Por isso, o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, fez um recurso. Aguardaremos uma nova disposição do próprio STJ e seguiremos defendendo que o espírito e a legislação realmente enfrentam essa condição como crime. Nós não podemos aceitar a impunidade diante desse crime porque significaria um incentivo à exploração sexual das crianças brasileiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto